Agora eu vou falar uma coisa aqui, vou dar uma dica pra vocês. Porque às vezes a pessoa não entende, não sabe, não mexe com bolos, ou quer começar a fazer bolo, mesmo que seja pra casa, mas não sabe como vai escolher e às vezes não sabe como usar a batedeira. E qual que é a diferença da batedeira comum pra batedeira planetária? Por que que ela chama planetária? Por que será que ela chama planetária? Então essas coisas a gente, nem todo mundo sabe. Eu vou dar uma dica pra vocês, porque eu gosto muito da batedeira de mão, na minha casa eu tenho aquela batedeira de mão, porque me resgata assim o modo da gente preparar, da gente fazer, da forma mais artesanal, da forma mais mãe, né, em casa. Mas pra trabalhar, ou às vezes quando a gente faz muito bolo em casa também, essa aqui vai me dar sempre mais agilidade, mais resultado. Não só a marca que eu tô falando, eu tô falando é o modelo planetário. Então, o que que acontece? Primeiro, todas as planetárias são assim, mas basicamente isso aqui. Você vai apertar pra levantar. Quer abaixar, aperta de novo e abaixa. Algumas encontravam de segurança, que se você fazer isso aqui, ela para de bater pra proteger a confeiteira, né, ou o confeiteiro, ou a pessoa que está usando. Aqui, sempre vai ser o botão de velocidade. Nunca começa a bater as coisas de uma vez e vai por rápido, porque vai estar aqui, principalmente quando for farinha, alguma coisa vai voltar tudo em você, vai respingar, vai sair pra fora, chocolate em pó. Então, sempre vai agregando. Ah, é uma coisa que eu não te mostrei. Tem essa igual aqui, ó, tem o... Esse alimentar, eu chamo de alimentador. Ele protege aqui a beirada em volta. E aí você pode colocar por aqui, ó, a farinha aí, e aumentando a velocidade aos poucos, né? E tem essa parte. Aí, as batedeiras planetárias, elas vêm com três batedores. Vem sempre escrito aqui na lateral dela. Deixa eu mostrar ali, ó, sempre de todas. A arma que eu tenho ali vem escrita, todas tem. Então, assim. Esse aqui é o batedor de massa leve. Ele foi feito pra jogar ar na massa. Ele foi feito pra bater massa leve, chantilly, glacê, merengues. Então, ele vai me dar cremosidade. Ah, mas eu quero fazer uma ganache e bater isso aqui. Eu quero incorporar ar na minha ganache e fazer, por exemplo, uma mousse. Então, esse aqui vai me dar a eração, vai deixar tudo mais leve. Né? Então, se eu mostrar só pra comparar. Pera aí. Ah, ferramenta conhecida da confeiteira. Um fuê, né? Então, esse aqui faz o papel do fuê. Porque é pra massas e coisas leves. Aí, eu venho com o segundo, que é o batedor raquete. A raquete, ela é pra massa média. Por exemplo, quando eu bato o chantininho, que eu vou postar o vídeo pra vocês no meu canal aí. Se não tiver vendo no canal, no canal do YouTube, eu sempre posto o vídeo. Quando eu bato o chantininho, eu uso esse. E quando eu vou deixar o meu chantininho mais lisinho, que eu preciso... Primeiro eu deixo ele duro, depois eu tenho que fazer ele ficar mais lisinho. Eu tenho que hidratar ele e fazer ele voltar, ficar liso, pro bolo ficar mais bonito. O acabamento. Então, em vez de eu pegar a espátula e ficar lá na bacia, batendo, batendo na mão. Porque eu tava com muita dor no ombro. O chantininho é mais pesado. Eu uso essa espátula. Numa batedeira. Na velocidade lenta. E retiro o ar da batedeira com ele. Então, eu não tenho mais trabalho mecânico. Esse quarento, gente, foi feito pra melhorar a nossa saúde. Pra cuidar da gente. Então, a gente tem que usar o equipamento de forma certa e nos ajudar pra poder a gente não ficar sofrendo e batendo a vida inteira, né? E prejudicando a saúde. Pra isso que ele serve. A gente pode deixar guardado no armário e não usar, não. Esse aqui, ó, gente, bate massa de pão. E eu também só não bato massa de pão. Eu também bato massa de salgado. Por exemplo, algum salgado. Vou dar um exemplo aqui se eu for fazer o quibe. O quibe dá liga e ele não ficar abrindo no lado de fritar. Você tem que sovar, 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 sovar. Aí demora um pouco. Então, o que eu faço? Eu coloco, só que tem que ser em poucas quantidades, né? Não vou poder pôr tantos quilos de massa de quibe aqui dentro. Bato com esse aqui. E aí até o quibe dá liga rapidinho. Outra coisa que eu uso esse tipo de batedor. Desfiar frango. É ótimo. Acabou com esse sofrimento de ficar lá, ó. Desfiando. Só que quem gosta mesmo, quer passar o tempo. Mas se você trabalha com salgado, trabalha em produção, não, fácil demais desfiar frango, tá? Então, é. E a massa de pão. Só não vai bater muita massa, mas pela capacidade dela. Mas se você for de pouco em pouco, ela vai batendo. E vai desenvolver o glúten muito bem, né? Vai ajudar a desenvolver. Como, por exemplo, na minha cozinha. Aqui eu estou na parte da escola, que é uma cozinha menor. E eu não tenho industrial aqui dentro. Mas na minha cozinha, lá em alguns vídeos que eu já postei, todo mundo vê. Às vezes eu trabalho lá também, eu filmo. Lá eu tenho a batedeira grande, industrial. Então, o batedor dela... Qualquer batedeira, todos que é planetário têm isso aqui. Os mesmos... Pode mudar um pouco o design, mas é as mesmas ferramentas que vêm nela. Os mesmos acessórios. Aí a gente bate a 10 quilos de frango. Então, imagina a gente ficar desfiando ali 10 quilos de filés em sassame. Porque a gente usa filés em sassame. Ia demorar muito, né? E como que ficaria? E não ia produzir, não ia... Ia fazer 100 coxinhas por dia. Então, vale muito a pena, né? A gente trabalhar desfiando na batedeira. Então, eu vou usar a batedeira pra muita coisa. Facilita, amor. Recheios. Se eu for fazer um recheio mais pesado, eu tenho que misturar o doce de leite com chocolate. Batedeira. Aí, recheio assim, mais denso. Raquete. Recheio arado. Esse foi. Agora, eu falei, falei, falei. E não expliquei. Por que será que é planetária? Qual a diferença planetária pra outra batedeira de dois... Que tem os dois ganchinhos ali? Então, eu vou mostrar. Vou tentar explicar de uma forma fácil aqui. Igual eu explico pra minhas alunas. A batedeira, aquela de dois ganchinhos, ela faz assim, né? Pô, às vezes... É, sempre assim. A batedeira planetária... Lembra quando a gente estudou lá na escola? Do planeta Terra, do Sol. A batedeira planetária... Faz de conta que aqui é o... Deixa eu pegar uma coisa mais simples. Faz de conta que aqui é o Sol. E aqui é a Terra, o planeta. Aí, a Terra gira em torno do Sol. É um movimento. Eu só esqueci aqui, que eu não vou lá pesquisar no grupo pra falar, mas... Vocês vão entender. E tem a rotação e translação. Então, tá aqui. Esse aqui seria o Sol. E o batedor, o globo, seria o planeta. O Sol tá aqui girando, girando, girando lá no universo. Na galáxia. E a Terra está girando em torno do Sol. Em torno do Sol. Isso aqui é o movimento de translação. E, ao mesmo tempo que ela gira em torno do Sol... Aí, eu vou ter que deixar o Sol aqui, que eu não vou conseguir. Ela gira assim, ó. Em torno dela mesmo. A Terra tá fazendo o movimento. Ela gira no próprio eixo. Rotação. Então, ela faz... Translação e rotação. Translação e rotação. Por isso, a batedeira trabalha aqui dentro, girando no próprio eixo. E... E volta como se fosse o movimento de translação. Por isso, é uma planetária. Tá bom? Espero que tenha esclarecido isso aí. Algumas dúvidas de alguém. Então, como ela faz esse movimento de rotação e translação. Ela vai me dar um trabalho melhor. Ela vai trabalhar aqui dentro. Deixa eu chegar mais pra cá. Ó, gente, eu tô filmando e falando tudo eu sozinha. Então, eu sou a confeiteira, a produtora e... E tudo mais. A faxineira, eu tô aqui limpando. Tem as meninas que me ajudam. Mas eu gosto quando eu fico ansiosa. Eu tenho eu mesma que vim fazer. Então, ela fica aqui dentro, ó. Aí, ela vai aqui dentro e ela pega todas as partes. Não vai ficar parte da massa sem fazer. Aí, vai me dar um resultado mais rápido. Melhor. Melhor, né? E vai me dar mais uma alta produtividade. O que que a gente quer? Não é o dinheirinho final? O que que a gente quer? Produzir mais, vender mais, trabalhar. E conquistar o que a gente quer, o nosso objetivo. A gente consegue isso com o quê? Com? Não é fazendo um doce por dia, um bolo por dia. A gente consegue criando a linha de produção. Não precisa de atenção de batedeira para a linha de produção, não, viu, gente? Esse tanto aqui é porque é para cada aluna fazer o seu bolo. Mas uma batedeira, você consegue fazer muitos bolos por dia. Se for a minha receita de massa, vou falar uma amaceira que rende um bolo de 40 fatias, a cada, vamos falar, uma hora você consegue fazer dois bolos de 40 fatias. Se você trabalhar oito horas por dia, imagina as quantas que você vai fazer. Fora que tem os bolos menores que podem dividir essa massa. Então, para começar, não precisa pensar que vai ter que ter tanto de batedeira. Basta ter uma. Eu comecei com uma. Vou mostrar a vocês a minha uma. Espera aí que eu vou lá buscar. Aqui ela aqui, gente. Tá velhinha, toda manchada. Mas tá funcionando, tá igual eu. Tá funcionando, viu? Se quando falta alguma coisa que a gente precisa de usar, aqui tá ela, ó. É uma planetária da Arna. Tem os mesmos acessórios. Tá faltando aqui o outro dela, que é um guardado em outro lugar. Mas é uma planetária. Sabe essa aqui? Tá feinha, precisando de um prato, trocar uns botões aqui. Porque a gente consegue trocar as partes da batedeira até. E os fornecedores que vejam pra gente, se eu quiser renovar, consertar aqui, trocar esse botão dela que tá amarelado, ele parece que tá tipo melano, tá ruim. Porque fica guardada, né? Quase eu não uso. Mas se precisar, quando a gente passar a peito, eu uso. É. A gente pode trocar. Quando o produto é bom, você vai lá e compra só a parte dela que tá. E meu marido mesmo, o Kiabe, que vai pra mim aqui, não tem dificuldade nenhuma. É. Essa daqui, ó. Por que que eu tô com ela? Ah. Ela tem um problema que ela quebrou aqui embaixo, então a gente tem que pôr um paninho pra segurar. Ou então fica segurando a batedeira e bater. Por quê? Ela é bem velhinha, gente. No mundo da confeitaria. Então, antes de eu ter a confeitaria, eu tinha ela. Foi ele que me deu de presente um dia. Não sei se foi... Não lembro se foi no dia das mães, se foi no dia do meu aniversário. Porque eu batia... Eu tinha uma de dois ganchinhos. Primeiro foi a de dois ganchinhos. Mas eu sou assim. Eu tenho mania. Quando eu ganho uma coisa, eu dou a outra pros outros. Essa aqui eu não dei, não, porque foi presente, né? A outra foi eu que comprei. Foi o primeiro bolo da minha filha, Ana Carla, que eu fiz. O primeiro bolo eu comprei. Que na loja tradicional da cidade, Casas Marília, uma batedeira Mallory. Ela já existia. Então, foi com ela que eu fiz o primeiro bolo meu, que eu sem eu ter técnica nenhuma, foi ali que saiu o primeiro bolo. Ana Carla, hoje tem 28 anos. É... A arma eu ganhei de presente. Então, eu guardei ela por ser um presente do meu marido. Mas essa batedeira aqui, eu poderia desfazer dela, porque eu já tenho outras. Mas essa batedeira aqui me deu tudo o que eu conquistei. Foi através dela, fazendo bolinho por bolinho, que eu fui comprando outra, que eu fui fazendo outra, que eu fui... E assim vai, né? Então, a gente tem que saber ganhar o que a gente ganha e saber tirar o que a gente tem que investir na empresa pra crescer. Agora, eu tenho aqui, ó. Batedeira pra cá. Batedeira pra cá. Batedeira lá atrás. Batedeira na outra cozinha, porque é a minha principal ferramenta, né? Batedeiras. Mas se eu tivesse... Eu não precisava estar aqui com essa, mas essa aqui pra mim, ela tem um valor afetivo. E tá aqui funcionando perfeitamente bem, né? Então, ela é dona. Ela manda nem tudo que tá aqui na cozinha, porque foi através dela que eu conquistei. A gente tem que valorizar, né? Agradeço meu marido que me deu de presente. E eu passei a conhecer o que é uma planetária. Tem de várias marcas. Gostei a Filco, que é ótima. A Arno, excelente. A Mondial, que eu comprei agora, maravilhosa também, excelente. Então, assim, tá cheio de marcas boas, mas o que importa é a gente saber funcionar. Saber cuidar, saber zelar. E a gente consegue conquistar as coisas com as ferramentas certas, né? Então, aqui, contei um pouquinho da minha história. Tô sozinha, já tá tarde, não tem ninguém aqui comigo. Mas, pra você saber que ninguém começa... Nem todo mundo já começa no alto. A gente começa do zero, conquistando as coisas, né? E não pode desanimar. Tendo fé, tendo foco, fé, foco e força, de vontade. A gente chega lá. Não é verdade? Enquanto as pessoas certas também, no caminho, que é as que não servem, você pega e poda. Se tem uma árvore que tá dando ali aquele galho que não serve mais, poda ele. Aí a árvore vai encher de frutos, de novos galhos, de novas coisas. Porque o que tá te puxando pra baixo não tem que ficar com você, né? A gente não é ser ingrato. Porque as pessoas que estão com você, elas também têm que te valorizar. Se ela não te valoriza, por que você tem que ficar aguentando ela? Então, procure estar perto de pessoas que te valorizam, né? Porque a gente também não consegue nada sozinho. Tem que ter as ferramentas certas, tem que ter o cuidado, tem que ter a força, o foco, a fé, mas tem que ter os apoios das pessoas que estão à sua volta também, né? Um abraço pra vocês. De vez em quando eu vou estar aí postando alguma coisa.